Vamos falar de Série B porque tem um novo líder, o Vila Nova venceu o Havaí por 2x1 e é o líder da Série B O esporte continua no G4, na quarta colocação Mas o assunto nesse momento aqui no vídeo é Kaique França e Vinícius Faria Bom, os dois foram os vilões do time do esporte no jogo contra o América Mineiro No empate em 1x1 Mas qual foi o mais culpado? O goleiro Kaique França que estava mal colocado e que espalmou para o meio da área Ou o Vinícius Faria que perdeu um gol cara a cara Um gol que até você aí faria, com certeza E o Vinícius foi fazer um gol de peito para ganhar like Para ter visualização, para aparecer no cenário E acabou prejudicando o esporte Porque com certeza as críticas em cima do Vinícius Faria são muitas Desde que ele é um jogador que não tem o nível técnico para jogar no esporte E eu acho isso também É um cara que dentro dos fundamentos que o esporte precisa ter um jogador para ataque Ele não preenche nenhum E eu acho que o mais importante O esporte traz um jogador de 24 anos, contrata E deixa de lado atletas de 16, 17 anos, 18, 19 e 20 Da base que tem melhores condições técnicas do que o Vinícius Faria E o esporte poderia ganhar muito mais Eu não sei quem foi que fez o análise De desempenho desse jogador O Vinícius Faria Não sei, sinceramente não sei Porque, olha, não tem nada para o cara jogar no esporte Sinceramente Não tem nada para o cara jogar no esporte A gente vai conversar aqui no vídeo Mas claro, eu não sou o dono da verdade Aqui você tem direito de contestar minhas opiniões Escrevendo aqui Você tem liberdade para me criticar à vontade Para discordar Esse canal é seu Pode ter certeza disso aqui Ninguém censura Ninguém nem bloqueia ninguém Todo mundo fala tudo aqui Porque é óbvio que a gente tem a nossa liberdade No meu caso de expressar a minha opinião E você também Igualmente, tá certo? Vamos falar sobre Kaique França e Vinícius Faria nesse vídeo Deixa eu dar uma olhada logo Se eu estou falando o nome do cara certo aqui É Vinícius Faria mesmo, tá? Vinícius Faria Faria o gol Caramba Como é que o cara perde o gol daquele? Meu Deus, cara Meta a cabeça, meu amigo Entra com bola e tudo O cara vai fazer gol de peito Para ganhar like Para ganhar visualização Para se tornar, né? Viralizar na internet Enfim Ah, o cara fez o golaço de peito Meu amigo Não está nesse nível não, né? Enfim Acho que ele tem que são diversas, né? Dos internautas Dos youtubers Dos influencers Dos jornalistas Dos radialistas Enfim Todo mundo criticando O gol Que... Aliás, parece que ele já tinha perdido um gol Alguém me mostrou um vídeo Não sei se é fake Mas alguém me mostrou um vídeo Passou um vídeo para mim Não é tanta coisa aqui da internet, cara É que não dá para ver tudo, não Senão a gente fica louco Eu sou marcado muito, né? Nas redes sociais E... Deixa eu explicar para você Que as redes sociais Que eu sou mais atuante, no caso É o YouTube aqui E o meu Instagram Eu abro muito Muitas vezes, tá? Até o WhatsApp mesmo Eu abro muito pouco, tá? Só quando tem assuntos realmente De âmbito e de cunho profissional Mas que eu sou marcado Muitas vezes no WhatsApp No Instagram Aqui no YouTube No Facebook Eu também não... Apesar dos vídeos estarem no Facebook Eu não tenho tanta interação com o Facebook Estou sendo bem honesto e sincero com vocês Mas no YouTube e no Instagram Eu tenho uma participação mais efetiva Até porque é muito mais rápido No smartphone você atualizar isso aí Mas bom A gente vai falar sobre esse assunto Inclusive vou mostrar o lance agora Que agora os lances Que a gente já tem São os lances da RN Video, tá? Então já posso colocar no ar Esses vídeos aqui, tá? Só um minutinho Que a gente já vai colocar aqui pra vocês Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet Acesse o site Faça seu pedido E receba a sua Pitu em casa Esse é o que os postos Traz um cara de 24 anos Que passou aonde? Camboriú Tava vendo aqui Cianorte Quem mais aqui? Tem um nacional de São Paulo Flamengo de São Paulo E deixa E toma o espaço de um garoto Vocês viram o Laminia Mal, cara? 16 anos o menino Fez 17 anos agora Campeão da Eurocopa O cara joga pra dentro O cara joga de cabeça erguida 16 pra 17 anos, cara Alguém teve coragem de colocar E o cara tá aí rebentando No Barça E agora Campeão da Eurocopa Com a seleção da Espanha Então Eu acho que Você tem que dar oportunidade Independente da idade, cara Tá aí o Pedro Lima, cara Esporte que foi a maior negociação Do futebol do Nordeste Garoto tá lá No Overhampton E aí Muito bem pro sinal, né? Já fazendo os treinos Tudo lá Aí traz o Vinícius Faria nada contra ele Que ele siga o destino dele Mas não tem nível técnico Pra jogar no esporte Ele, o Pablo Diego O próprio Riquel Um lateral esquerdo E mais outros, cara Não tem Não sei como é que é feita Essa análise Enfim A gente vai falar sobre isso aqui E mais ainda Vou mostrar o vídeo aqui Deixa eu falar aqui Da nossa parceria Com a Bet Nacional Que é parceira forte Aqui do nosso canal Aliás, sempre agradeço A Bet Nacional Bet Nacional Que, claro, né? Você aponta a câmera Do seu smartphone Do seu celular Pra esquerda e code Entra Se cadastra Com o código RNTV Que é o código da gente Dessa moral E começa a profetizar Com apenas um real Tudo muito rápido Via pique Suporte 24 horas 100% seguro E confiável As melhores cotações Estão na Bet Nacional A Bet do Vinícius Júnior Da Ludmilla Do Galvão Bueno A Bet do Brasil Aposta com responsabilidade Vou mostrar Vou mostrar a classificação Com a vitória do Villanova O Villanova é o novo líder Da Série B Pois é, meu amigo E Série B Série B tá meio complicado, hein? Mas bom, vamos pro jogo aqui Eu vou passar os melhores momentos Da RN Vídeo agora, tá? E a gente vai falar Sobre o jogo Não é sobre o jogo Sobre O time do esporte Principalmente as falhas Essa falha aí Do Kaique França Cara, ele tava No primeiro pau Não dá Escanteio O goleiro tem que ficar No segundo pau Tem um jogador Já ali no primeiro pau E ele Quando ele dá a tapa Vai em cima do Éder Zagueiro que jogou Aqui no esporte E o Éder faz o gol E teve esse lance aí também Que o Chico Vai fazer a cobertura Dois zagueiros ali em cima E o Chico sai lá da esquerda Pra fazer a cobertura Enfim O esporte pressionou O Zé Roberto Chuta essa bola aí Primeiro tempo O esporte pressionou bastante A bola passou muito perto também Enfim Outro lance aí Que o esporte deu bobeira A zaga não acompanhou O chute aí do Titi Ortiz Passou próximo também E vem um gol Jogando ensaiada Primeiro pau O Fabrício Domingos desvia E é muito difícil essa bola É muito difícil Acaba desviando E faz o gol Aí Eu queria que vocês Prestassem atenção Porque a gente vai mostrar O lance Esse é o lance Olha o que fez O Gustavo Coutinho Ele cruza E o cara entra Se ele toca de cabeça É gol Se ele toca de cabeça É gol Ele vai de peito Pra quê? Pra fazer like? Pra fazer Pra viralizar na internet? Enfim Lamentável Mas O cara perdeu o gol Que poderia ser O gol da vitória Do esporte de virada Sobre o América Que o esporte Estaria hoje Na liderança Da competição Mas enfim Bom Agora Inês é morto Como geralmente fala Mas enfim Eu acho Eu vou dar a minha opinião Eu acho que dos dois erros O crucial mesmo É o do Vinícius Arias Porque ele poderia ter feito O gol de cabeça Mas não de peito Não dá É lamentável O atacante O cara recebe Uma oportunidade Dessa E coloca Isola pra fora Eu acho que é mais difícil Ele acertar fora Do que dentro Ali Ele acabou errando Claro Que o Kaique França Precisa melhorar Aliás Já estão cobrando Mudança no time do esporte A saída do Kaique França Pra uma mudança O Thiago Couto Seria o goleiro Mas enfim Isso também Passa por um processo De Comissão técnica E aí eu não sei Como está o Thiago Couto Na verdade Às vezes você tira Um e o outro É pior ainda É complicado Mas que precisa Ter uma atenção Isso aí tem que ser cobrado Goleiro Escanteio O goleiro posiciona Um zagueiro No primeiro pau Ali pra bola não entrar No primeiro pau E ele fica no segundo Porque ele sai de frente Pra bola Pra espalmar Da pra lateral Como ele não alcançou Ele espalmou Pra área E aí O Eder faz o gol Isso é um erro Fundamental do goleiro Tá galera Isso eu já digo Eu já conheço Já sei como é que funciona Isso há muito tempo Treinamento Tudo Explicação Aquele gol mesmo Que o Alisson Cassiano fez Isso é básico no futebol O cara nunca atrasa Pra o gol Ele sempre atrasa Pra o lado do gol Ou de um lado Ou de outro Nunca atrasa Pra o gol Diretamente E ele atrasou Infelizmente Como o Juba Fez o ano passado Também Com o Jordan Atrasou O Jordan não dominou A bola entrou No jogo contra a equipe Do CRB São fundamentos Básicos do futebol Galera Bom Bom Mas vamos lá Deixa eu mostrar Aqui a classificação Que a gente teve Agora Os resultados Da série B Então vamos dar Uma olhadinha Aqui na classificação Porque o jogo Que a gente teve Foi Que interessava direto Na verdade Aqui o jogo Foi Vila Nova 2x1 Em cima do Havaí Tá tendo um jogo Mas não interessa Muito pro esporte Chapecoense E Brusque Tá 0x0 Ainda tá no decorrer Do jogo O que eu queria Falar com vocês É sobre a classificação O esporte continua No G4 Mas ainda tem um jogo Que pode tirar o esporte Do G4 Nessa rodada Por enquanto Vila Nova É líder 27 pontos 15 jogos América 15 pontos 15 jogos 26 pontos O Santos Ainda joga Pode chegar a 28 Pode voltar a liderança Na competição Tem 14 jogos Só o time do Santos O esporte É o quarto Com 24 pontos 14 jogos Tem um jogo Também O time do esporte 7 vitórias Tá O Havaí Já jogou O time que pode tirar A vaga do esporte É É o time do Do Goiás Tá galera Porque o Goiás Ele pode chegar Se ele vai jogar Contra o Operário Se o Operário vencer Ele vai chegar A 25 pontos Tira a vaga do esporte O Goiás também Se vencer Tira a vaga do esporte Que o Goiás Vai a 24 pontos Porém 7 vitórias E um saldo de 8 O esporte tem um saldo De 4 Então Ou o Operário Ou o Goiás Vencendo O esporte sai do G4 O jogo é Operário E Goiás Tá E Empatando não Empatando vai 23 E o outro vai 22 E o esporte permanece Na rodada No G4 Da competição Esse jogo Só acontece na quarta-feira Tá Esse jogo É o jogo final Da rodada Da série B Tá Deixa eu só mostrar Pra vocês aqui Que é o último jogo Na quarta-feira Tá aqui ó Operário E Goiás Na quarta-feira 21 horas No Germano Kruger Tá Então Esse jogo aí É que fecha A 14ª rodada Da Aliás 15ª rodada Da série B Do Campeonato Brasileiro Bom Deixa eu pedir um like Um gostei Um joinha A vocês Dê essa moral Pra gente E aí Fala Claro Comenta aqui Se eu tô errado Se eu tô certo O que vocês estão achando O que é que vocês acham Caique tem que sair O Vinícius Farias Tem que mandar embora Chegou recentemente Então Dá um like Dá um joinha Se inscreve no nosso canal Dê essa moral Fica na paz de Deus Um grande abraço Muito obrigado Valeu galera Tchau